um feliz merdia feliz tarde para cada um de nós um ano com o bom dios mencionando sem essa batrucinha de ave tarde quando o sábado é um ano a batalha para mim cara da maneira um antigo sério para andar sério não posso amitar na entrevista flabbergasted ou me surpreendi na lo qual o dios me dá esse lasto tempo então netamente me está passando um par de coisas e lastos se mandam aqui para mim te quero tinta ver com transformação de mim carácter também tem que gostar com me dá pedir senhor todo dia de novo para cambiar cerca de mim para se naquem verdade me importe em carácter com jesus toda ter uma cara de terra então tem que gostar com dios está assim conosco para sempre que nós por compro onde é que é maravilha e para que que é alabança na glorificação de nosso senhor na cada um de nós que em verdade tem ganas de viver com o senhor de verdade será conosco com o senhor em a cada um que escuta e mensagem aqui conta de sumo gran valor para cada um de verdade verdade que conoce a palavra de dios mais meu que conoce dios que saque em jesus está e tá com o espírito tamove riva cara de terra dan que senhor como angalando cante de nos curtia de novo nada guarda nos a medida de qualquer circunstância que presentar nos de nos camina bendicionando este momento nada aqui senhor acabou o santo espírito por guia nos na luz novo quadro na nos pedia de ave danos agradecimentos de nome de cristo jesus amém os amê-lo mano am na mim com esse aqui me que bom disso tarde essa aba de sábado de sábado assombrada notar hende treceiro adiós abí-ne com essa batista e o site institui de sábado fora de na criação ando sá é costum aqui tá costando que nós queremos para medir a fé. Se nós não queremos para medir a fé, é que ela contém para Kiko, nós teremos a estudar e analisar a Bíblia. Então, é na minha minha vida, a minha minha vida, a minha tarde. Como que eu sei? Já? Agora que está a minha vida, agora que está quator. Então, Kiko passa com a minha vida? Antes a minha vida, eu tenho várias coisas, como eu estou dizendo, então, nós temos um grupo que todos já estão, a noite nós nos reunimos via Telegram, etc., então nós estamos falando que a palavra de Deus está aqui. Pida, pida. Então, netamente, já estão capazes, nós temos a Comissão da Papia, ovo, e a sete últimas palavras de Jesus na Cruz para me que ela entrega a sua vida. Então, um irmão está pensando, se eu estou atendo a tal e tal e tal, e vai dizer, se eu estou atendo a tal e tal, e vai dizer, se eu estou atendo a tal e tal, e vai dizer, ah, agora eu vou atender as coisas aqui, vou achar que eu me sorpreendi, Kiko vai atender, passou uma nota com a minha missão, e se eu estou atendo com a minha igreja, etc., não entendo nenhum pastor, nenhum evangelista para que eu estou atendo aqui. Não entendo assim, Jesus, eu estou atendo a tal e tal, mas eu não sei que não entendo assim, mas nunca lá não vai profundo desse tipo de coisa aqui, para compreender, então, com versículo no bíblico, eu vou mirar o que está aqui, mas claro, eu diria. Antes de dizer, tal, o qual, eu não sei se já o assunto, te repite o seguinte, me perguntar, senhor da 13, está aqui na minha conhecimento, então, eu tenho que pensar, eu fiquei sorpreendi, para sombra, agora como eu vou mirar, eu estava atendo com o mensagem de três ángeles aqui, então, de repente, havia algo na minha mente, então, com a palavra a ver a realidade. Gênesis, está parado para o princípio, então, é verdade? Então, então, eu não entendo nada com nós, não sei, então, eu pensei, mas me chamo de luz novo, de um bom novo com o evangelho. Então, se você não pensa, está aqui com o homem, o homem pensa, é, 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 mas eu estou vivendo com uma luz, uma luz fora de lo qual tem para acabar, não. Deus mostra-nos, agora que está revelado a costa-nos, a costa-nos dentro do evangelho que está acabado. É a única coisa, como vive-a, nós como ser humano, agora com nossa leza, nós está comprando a outra coisa. Então, na irmã, está com nós com essa estudia a palavra, nós com essa vive a palavra, a maneira de me dizer, está? Senhor também está aclarar a nossa costa-nos com nossa fataleza, com nós, não há para que tu não há para que tu não há para compreender. Então, eu sei, mas com isso avisado ao homem, está? É a palavra, a ver a realidade. Gênesis, é o book Gênesis, está parado para o princípio, tem a visão para o comissamento, etc., etc., então, agora é a palavra que é, a língua hebreia, não está com isso, é o book Gênesis, que é promessa a frase de Gênesis. Então, também sei, não é a minha assim, bergit, em the beginning. Então, aqui não há papiamento em inglês, Gênesis, papiamento Gênesis, que significa princípio, no comissamento, em the beginning. Ok? Bom, nós estamos fazendo isso, e agora vou mostrar algo. É assim, eu vou mostrar algo aqui. Não, aqui nada, não vou mostrar aqui nada. Alors, aqui não tenho... Se... Me dá para ler essa Juan 1, versículo 3 Malesce Ropibia Colossense 1, versículo 16 Malesce Ropibia Hebreu 1, 2 Malesce Ropibia Prome Coríntios 8, versículo 6 Malesce Ropibia De como eu vi savo Malesce Ropibia Passou maturbiá Ora Malesce Ropibia Me dá para ter um pouco confundido Se eu vi savo sinceramente Me dá para ter um pouco confundido Não me mostrava algo mais aqui Cada vez É versículo aqui Lo que eu vi savo Que turcos abim na existência Para medir de Jesus Ando me dá ler essa Colossense 1, versículo 16 Colossense 1, versículo 16 Está visto assim aqui Passou para medir de Je Turcos abim na existência Tanto dentro do céu como na terra Visível e invisível Seja o trono Of dominio Of gobernante Of autoridade Turcos abim na igreja Para medir de Je Que me dá para medir de Je Que me dá para medir de Je Que me dá para medir de Je Para medir de Je Ando aqui Que me dá para medir de Je E o que acontece agora comi Ora comi tal leza Comi vai de Gênesis Gênesis 1 Da papi de Dios Como creador Ando to Juan 1 Versículo 1 de 3 Que me dá para medir de Je Dios avisa Dios avisa Anto costa Vina existência Ya Anto comi tal Para medir de Je Bon claco De Gênesis 1 Da Dios De protagonista Dios Tata E o Creador Anto Orme Da pintaleza De Juan 1 Versículo 1 de 3 Co Ta Jesus Ta E palavra Te Ta batalando Com Dios Te Ta Dios Etc Etc Quanta Cosa Anco Abini Tamo Lostiam Antique Anto Sigur Ora Cu Losto Tempo Comis Abini Hopi Doctrina Digo Ta Jesus Mestre Dios Ta Unrol Na Di Esunta Tata Esunta Yuh Esunta Espiritu Santo E Tipo De Costa Que Ta Bim Padil Ante Anto Passa Mita Escucha Mita Que Ta Quieto Passama Misako Tinc Costa Conta Klop Anto Ora Ima Vai Sigue Busca Anto Ja Wess E Ma Clara Anto Com Ma Clara Mi Prome Clara Xunt Da Aqui Tem Efesionan Efesionan Uno Anto Mira Que Ebook De Efesion Ta Bisa Nos Tesoro Glorioso Mi També Leza Pavo Den Efesionan Anto Pavo Compronde Que Ta Vada Mi Prome Aclaracion Si Vole Sabon Na Versiculo Un K Vatende Que Ta Visa Pablo Aposto De Cristo Jesus Para Voluntad De Dios Que Me Aqui Tien Un Unders Hay Tien Un Diferencia Entre Cristo Jesus Y Dios Que Me Acaba Que Nampami Mabinta Compronde Que Ora Que Genesis Ta Papia Y Juan Ta Papia Dan Ta Papia Di Dos Distinto Persona Ya Un Ta Dios Ta Ta E Oto Ta Jesus Permitim Me Compronde Ta Kiko Ta Pasando Ok Que Me Aceita Vata Versículo Un En Me Azun Versículo Un Aqui Tien Que Ta Sig Vizavo Na Esanto Nam Kutana Efeso Y Quen De Nanta Fiel De Cristo Jesus Agora Versículo Dos Gracias Sea Cuboso E Paz Di Dios Nos Tata Y Di Señor Jesucristo Pablo Ta Si Mención Aqui Dos Ser Dios Nos Tata Y Di Señor Jesucristo Que Mende Aqui Nang Esta Marca Un Diferencia Un Vía Más Entre Tata Y Yo E Mes Un Pablo Aqui Ta Pina Versículo 3 Ahora Car Males Versículo Uno La Si Distinción Doce La Si Distinción Di Tata Que Yo Atrove La De Tres Tenden Que Te Visamos Bendicionar Sea E Dios Y Tata Di Nos Señor Jesucristo Que Me Aqui Nada Te Visamos Cu Dios Tata 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 Ya Dios Tata Di Nos Señor Jesucristo Más Claro No Canto Un Gallo Ok Quien De A Bendicion A Nos C Tur Bendición Espiritual Tiene Lugada Celestial De Cristo Esa Aqui Tava Tami Plome Aclaración Como A Bini Ta Comprond De O Hora De Kiko En Verdad Ta Passando Vita Sigue Move Aqui Ora Como Llega Na Versículo 3 Lo Qual Cabe Leza Hori Bendicion Sea E Dios Y Tata Di Nos Señor Jesucristo Kende A Bendicion A Nos C Tur Bendición Espiritual Den Lugar Celestial Den Cristo Aqui Nang Mi A Bim Klara Di Como Bim Klara Aqui Nang Wack Bon Wack Bon Versículo 4 Mes Cous El As Cove Nos Den Je Prome C Fundación Di Mundo Kenta El E Dios El As Conde Nos Deng 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 Prome C Fundación Di Mundo Para Nos Porta Santo E Sin Culpa Delante Di Deng Ahora Mi Román Abono Mire Para Somba Ahora Am Para Explicar O Deng Aclaración Tabi Ahora Dios Está Vista Sine Aquí Es Sá Que Tane Fica Que Dios As Cove Nos Prome Fundación Di Mundo Pa Kiko Ahora Costa B Ahora Como Mirabón Vita Nabo Que Nalan Am Nos Brother Brother Enemigo De Más Grande O Cada Um Portinho Ave Enemigo Cota Lucifer O Ac Bom Tanto Com Donde Que Que Passa Passa Malu Que Que Pissab Ave Cuarta Bom Cuentere Asunto De Si Y No Enemistad Que Tiene Ave Na Cara De Tierra Rebeldía Envidia Rabia Etc Tu Recuerda Que Conoz Tiene Que Vamos Ver Aqui Su Origen Tradicional Nos Lucifer 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 Wacumi Den Isigel 28 Anto Bome Es Puleza Versículo 12 Tengo 17 Bota Mira Cu Más Cue Siete Punto Kinanan Cue Esa Kinan Taba 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 Dijeku Dios Así Cuné Ya Taba Taba Tien Sello De Perfección Estaba Tien De Sabiduría Estaba Tien 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 Boniteza Tien 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 Su Camina Un J Pa Dios Como El Quero Bin Guardado Que Mendi Tien 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 Angle Tien 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 E mesmo o Lucifer aqui, em Isaías 14, versículo 12, versículo 14. Olha aqui. E estava a estreia de Mardugá. Que é uma estreia que está brilhando. E o homem de Mainta, promocuos que estava vindo para frente, cerca de ser que estava vindo. De caso, em Angle, que estava vindo, cerca do Senhor. Ela cai fora do chelo. Ora, ela vira orgulhoso e coração. Então, ela cai fora do chelo. O que ela acha que ela debilita o chão. Finalmente, ela vira orgulhoso e é altíssimo. Mas isso é a visa, sabe? Por mesmo que ela tenha reciclado o macabre do nabo aqui. Então, o que acontece? Ora, o que ela vira orgulhoso? Ela pica a terceira parte de Angle. Então, vai para trás, dado momento, Senhor, a casta-se fora do chelo. Porque, ora, quando ela cai fora do chelo, ela vira orgulhoso e cai aqui na terra. Então, não tem nenhum problema vicino. Ora, ela vira orgulhoso e cai aqui na terra. Então, ora, o que eu vou olhar depois? Agora, agora. Ora, como eu disse agora, o turco começa a ir em chelo. E o inimigo vai tirar a mão na terra. Para o meu fundo do mundo. Deus a predestinar a nós para vir a suiú através de Cristo Jesus no Salvador. Nós temos redenção para a média de sua sangra. Então, como eu posso dizer aqui? Tem Efésio 1. Efésio 1, versículo 5, Então, o que é isso aqui também? Para o meio de Jesus Cristo. Que medita só para o meio de Jesus Cristo, segundo a boa intenção de sua voluntade. Para a alabança e glória de sua gracia, que Ele adunha a nós na abundância de sua estima. E sua estima é quem? Jesus. João 3, versículo 6, diz a nós, para sobre Deus a estima o mundo, assim de tanto, Ele adunha a sua única e o, no Senhor Jesus Cristo, para nenhum de nós não vai perder uma vida eterna. Para sobre Ele a estima a nós, Ele a estima a sua e o. Então, você acorda agora com Jesus a bautizar? Até não bós for de xeiro, você diz a nós, essa aqui também eu estima de quem me tem gostado, Deus a papi que não é a troca. Já? Então, agora com a sigla, em versículo 7, você diz a nós, de que esta de Jesus, com o Jesus estima, nós temos redenção para a média de sua sangra. e por donde nós picanam, segundo a riqueza de sua graça, com Ele a drama, na abundância, riva a nós. Então, tem nenhum outro ser, quase sabe, com Jesus. que com o que eu fiz a boquinar? Para a média de dia, turcos, agora criam, então, agora me proclara, Juan 1, versículo 1 de 3, papo, vai comigo, de Juan 1, então, vou me mostrar, vou me mostrar, também, a minha graça, para compreender, o sentido, para que eu tenha significado, e Juan 1, aqui por si, para nós compreender, aqui, quando está lezando. Agora, quando nós vai, a palavra, está bizarmos, na princípio, está batta, é palavra, aqui, na minha pône, pavo, é palavra, ori, está Jesus, não está verdade? Ok, queda com mim, não vai, não vai, queda aqui, nada, vou compreender, para só vou dar a sabiduría, de Deus mesmo, já, você me deve saber, Deus, é uma luz nova, dentro de Evangelho, não para fora de Evangelho, na princípio, está batta, é palavra, é palavra, é Jesus, e é palavra, Jesus, está batta com Deus, um luz, está sendo, que não se acabou, já, é palavra, está batta com Deus, essa Jesus, está batta com Deus, e é palavra, está batta com Deus, que me diz, é palavra, Jesus, está batta com Deus, para a pôr, para a pôr, aqui na minha pône, Deus, com a hoofdleta, entre sobrada, minúsculante, Deus, está, minha pône, para compreender, que tem, uma diferença, entre tata com Deus, e é palavra, está batta com Deus, e está batta com Jesus, sua natureza, divina, antes, está batta com Deus, e é palavra, está batta com Deus, e é palavra, está batta com Deus, e está batta na princípio, com Deus, que me diz, está Jesus, está batta na princípio, com Deus, mas, meu irmão, com um dico de dias, aqui está, de como, Jesus, bem, para salvar a humanidade, Jesus, está salindo, fora de sua tata, agora, me está batta aqui, na hora, para me mostrar, algo, ou para me pensar, algo, que não é, para compreender, coisas, que bom, claro, agora, olha aqui, ora, que Deus, está batta com Deus, que não é, ou, bem, está batta com Deus, que é inspirado, para o Espírito de Deus, ora, que está batta com Jesus, está batta com a palavra, de Juan, mind you, esta visa, na princípio, estava batta com a palavra, qual princípio, princípio, significa, Gênesis, que mandi, na Gênesis, estava batta com a palavra, não é verdade? agora, é palavra, que nós vamos ver, mais bizarro agora, é palavra, da Jesus, mas, é palavra, também, você sabe que é palavra, é pensamento, é o qual, que Deus, está atingindo a sua mente, expressar, e pôner na realidade, de como é que você sabe, agora, como vai ver, Gênesis 1, Deus, não avisa, lá de luz, Deus, a palavra, a palavra, Deus, a palavra, Deus, a palavra, e é palavra, a ver realidade, está pensado, mas, não avisa, que não, 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 é palavra, a ver realidade, Gênesis, princípio, é palavra, a ver realidade, Deus, a palavra, é palavra, é palavra, a ver realidade, é, 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 o qual, que acontece com Jesus, agora, que pode ir para a bom, também é uma coisa, é, 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 a palavra, palavra de juan 1 versículo 18 para que a palavra de jesús está salido por dios guau que bom vital esse papo que nada ninguém de no amira a dios nunca eu unigênito que em detrás de uns coches dieta tá tá ea cieco no si é sustava da de uns coches dieta tá e casalí flor de dios mes un cuos como web para labra cu diosa papia e abine na existência pelo qual ela creia de en genesis un acapte or ando tapese e magra dice diosa se na tanto ame vinda compro onde é saci ando mito bebe sabe un coas más se borri para bom den genesis 1 ora cu diosa papia no ti o luz más acende e den paso etac salí bisabu diosa bisalagati luz abilus lagaties aki abilas aki lagaties aia abilas aia diosa creia cinco dias atrás de oto despedis seis dias anto ela cabe crea turcos arriba de di xelo abao di xelo na terra tem agua etc diosa visa lagaties van traen de conforme nos imágenes semejanza comportar ese imita pata pensa comportar cu inan si dios apapia lagaties aki na eta papi ando cu esus dio piende da bisabu cueta batata nan 3 manera ayer anoche matende un pastor cu antes mi tabata gusta escucha pero non sa que a bairro bese gache de quere mesun cosa passa com a eri age miembro nan di iglesia atlentista ghi di xete dia cu aguardi turcos que non mirando bisabu da 3 anto ela visa cu ta nan 3 que mendie 3 persona nan a seta visa cu ta dios dada dios iu dios espiritu santa nan 3 a crea hendi pero nion camina nem beibel non ti imparai si anto mi po aclarar esa kitabu mas a simple babu orako dios dada dios abatu dada dios dada lanza lada ganoz laganoz traen de conforme 초 nos imágenes semejanza di com? dios abatu espiritu pero dios abatu Serta amea anто da dit emezu substancia aki jesus tambibin corbeta batatat denus kochi di dios sali fora de Deus, que tem o mesmo propósito o mesmo substância o mesmo meta tudo o qual que está de Deus está de Jesus passou uma tua autoridade agora para passar na Jesus do orde e tata, então até se tem que parar a tua camina de João 1, de Coríntio de Hebreus que tu coisa agora de criar para o meio de Jesus de como? ora cunha tra e hende Jesus estava presente de como? Santo, mas que está pensando de como Deus é criado sobre a coisa entre enã e da papia com Jesus então é isso, está mesmo, bem compreende de como? para sobre a minha irmã, netamente Jesus, ela salva a humanidade, cunha nos ave, hende já traga de estof antes da prece e ora quando nós morimos nós estamos de estof nós sabemos de estof nós estamos de estof abira ele pinda em carne humano para para viva o qual que não está viva ave passa dentro de costas ei cultura costas que ela passa dentro ei morir de carne viva de carne hay azota de carne slá de carne a mumia chercha escupir batir etc, etc, etc de carne e para entregar sua vida vai back secretada cinco ela tem culpa arriba cara de terra e não apega então está pensado a papia que é tata ovo de criar gente segun nam imagina semejanza pasou netamente essa aqui Jesus sabeia assim venia no mundo como humano e nanan maclara então ave da humanidade dios que salva para medio de Cristo Jesus para medio de sangra e adera ma na calvario va capte ouro então enan nos ta ave me então ante cosa que mi romano nós me se compro denan pasou mas si nos compro denan nossa que da mes leo me te vai mostrar algo ave a iglesia que amin tava da estima senão tanto me estima nante na pera me ta pedi dios para nam por clara iglesia que amin visa nos como miembro nam pa nos tudia e bukina de profecia di hermana Elena White anto na deklarar kong takere dinan awal wakaki enan aki nang mes tapapikos kunang mes takere dinan kami na orain yung aki potamira kuora ku sa kita e plan di salvasyon ya e plan di salvasyon kuabay entre dios isu yu anto tende ki et abisabu wak na e pelche e orain anto tamir tin skibib three times e nang et explicabu ku tres bia jesus awadu sera de e luz glorioso palo kwalta et tata anto na ed tres bia ei e abisa et tata tata mita baidu na mi bida pa reskata humanidad et parask kibia kinano papo mira kere kata papia mita papia kospa papia pero tanang mes abisa no nos tinko les ebu kinano aqui les esprit de profecia es mas revelacion di es no abisa nos kus spirit de profecia da und di ecost con nos me se comprande ya pas son et adun testimonio de jesus anto mas aleu mi po hasta bis sabo ora ku e pastora et papia kwende di di kwes sus kus spirit santo dan antreza creende aqui nan ne capitulo 2 et papi di kre axon anto tende keta bis sabo te riba et tata i e e yu unto tende the father and the son engage nan a a kumini unto ten e trabou di mas grande ya e trabou di mas grande di creia e mundo aqui anto em mes un min abute se am mit a yam pero ora boles un tiki mas sabo bota mira tambi kuta nan 2 nan 2 ya nan 2 mi wako to ak por ta mi po an yun camina nai ahm to resten mita papi kubo di asunto ki bota vai mira kulo qual kumita bisabu nota kikuta ya osoma mita gusta pa hende nampor comproonde ku elokual ku ami ay aqui nota di mi mes may pero misako senyor tamustranos ekos aqui de manera mas mas bonita mes ante talaga mi meres aqui nan ke mendi lo qual papas aqui nan tapata mas simple ya ahm si kumi eta batata eta dm esun capítulo que mandi creacion pero lo que te vai mostrar buta ku simplemente ku da dios ku esus akina nan a reuni mundu antor pa a cria humanidad ya pa humanidad abina existencia ahora que am vita pista wako mitan el un rato pero mintan el un b omit aquel de mi afan pa mostramero malay me ta pasando li er batier como mostrar pero si me logra ahora que comino anhele lo me mostram bosa e paso ma etat den ms un avari dama pone volumen 2 dispiriti profecia pero etat volumen 1 que me ten cuenta que ten volumen 1 va va mire la página 24 ya va va mire ahora que min anhele min anhele femi cabez surado ma ma pa es pero me acuerda una mabut ele den e asunto aquí anto na mi dice acorada que mi te quita esa aquí back anto pasine aquí nos prosigui anja e lo cual comita bata mostrado auguri ok si anto ori non os abini ore que nanan ten e macab que parte aquí anto ma mostrado que parte aquí también anto kiko tapase ori am kiko mi kibisa or comira kinalan tapese bot a mierda en versículo 10 3 e ori et abisa nos di efesio nang uno et abisa nos abis 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 em Juan que tu vai e estresse da missão nós e esta de Jesus posso a confiar também depois de atender o mensagem de verdade e evangelho de vossa salvação depois de a querer o Espírito Santo de promessa a merda que está a missão nós de como é a missão nós nós agora o Espírito Santo de promessa bota a corda portava a corda mas já bom ora conosco a batalha de Juan um pari dia passado e também comi a batalha de evangelho de Juan então a missão com a romana da corda de Juan 20 Juan 20 como é esponote de Juan 20 é versículo tabata 22 tem de que Jesus está visando a mita que é 21 então Jesus está visando passeia com o boso e estava trabalhando o cielo maneira é que ela manda a mim a mim também está manda a mim e ora quando ela acaba de vir aqui ela sopla riba e a missão recebe Espírito Santo há um mundo de igreja que está visando com o Espírito Santo também está um grande um outro pastor pouco dia deu um programa com a prioridade a pretender também que está visando com o Espírito Santo uma pessoa é de três pessoas aqui eu vou dizer um trabalho se Jesus se Jesus com a papia tem quem de nós quer tem quem de salvação quem de red de mim derrama da sua sangra ela derrama da sua sangra para nós tem salvação tem aqui Efésio da bis aqui de estresse tem de a confiar sim a confiar de Jesus a ver depois de atender mensagem de verdade de como passou para Jesus avisando de esta verdade de camina de de vida da verdade que mensagem de verdade da Jesus a mim interesse cita o evangelho aqui tem evangelho de nossa salvação a ver de entende também depois de adquire nossa quere evangelho de verdade com Jesus a mim interesse de em que nos confiar nos mes elabordo seja o Espírito Santo de promesa a outra pese Jesus ora com a discipulona que acabe passando em tur e costan aqui Jesus está bem se ganan Jesus avise an mi tabai manda 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 me manda você manda e manda todo mundo para o evangelho para o bairro para o a ave nos tem evangelho no nosso favor cada um está profita de isso então o que é a visa nossa ora é a visa é receber Espírito Santo agora Jesus sub Espírito Santo Espírito Santo está onde Espírito Santo está um ser abo explicando para sombra ave nossa trapa Senhor se ame supla ave de Espírito de Vabó Espírito como supla de Vabó é Espírito Santo é que cometa Pápia Palavra de Dios este Espírito Santo é um hende mais supla de Vabó mi popisa me está supla Espírito de mi romano de Vabó que mende mi romano é evangelho aqui se nos ave saquefe contexto costan que nos haya hopicla cerca de Dios cambiando costan tuis palabras etc nos tamén se leo hasta lo que con la vim visa de programa na vim visa que na usa De Terronome 29 29 que se conoce que Dios sabe misterio que está para Dios etc 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 aquí está triste de erumán aquí por lo cual con nota misterio nada pretende que ah é misterio ahora con Espíritu Santo no Espíritu Santo no está en un misterio para un end es decir un parte de entera de Espíritu Santo que si bo que su identidad e identidad de Espíritu Santo no tan ningún misterio para ningún de nos que comprena la Biblia de manera Dios que nos le sé manera mucho chiquí es único que escuta misterio de el Espíritu Santo de su naturaleza ese lo cual Dios también mostrando espíritu de profecia también te mostré otra semana él me te voy a que me mostrava el Espíritu Santo completo pero para comprender agua al final ahora con la papia de que Dios crea eso es sabiendo que en principio es palabra de Dios es verdad es palabra de Dios Dios a papia palabra y existencia Dios a papia avisa que Jesús viene Jesús de sus coches Jesús salivo de sus coches y Jesús tiene el mismo cromozón el mismo geno de su tata ya entonces es que tiene sustancia el mismo sustancia y su tata es si Jesús también un Dios pero no está así Jesús es Dios tata él para sombra al final Jesús estaba tan mortal ya él viene que va y murió Dios no Dios está en vida en su mes no me se le da Dios vida Dios está en vida en su mes contrali di Jesús Dios me se le da su vida y no está pensé Jesús todo Dios va como no entonces Jesús Jesús está bombón quien está su tata entonces está aquí la vida eterna con no por conocer abo el único Dios verdadero y Jesús Cristo quien le amane y Jesús Cristo quien le amane Jesús está a pique díaz un mes de tercera persona viene a conocer otro de Jesucristo cuando llegue explicaba que estaba también es que ahora que mi papi lo sabo mi rumán mi espera que va comprender lo cual como sabo pero mi sabo también mi rumán mi espera que va comprender lo que harán sabo también es pero mi papi en tercera persona entonces aquí Dios aclara a mí buncla agua arriba cara de tierra para lo cual está Génesis 1 con Juan 1 papiando de etata de Génesis como creador etata de Nostur ahora le llegan a Juan 1 y sabo es palabra con Dios lo cual Dios a papia también la existencia y a palabra de Jesús también para sombra de Jesús también es una substancia que se trata en el principio en el Génesis con Dios en el Génesis 1.6 Dios por avisar la nos trajente conforme las imágenes semejanza en papi en un corazón no tiene un Espíritu Santo también el Espíritu Santo automáticamente es simplemente Espíritu de Dios Espíritu de Cristo entonces voy a leer ahora aquí eso nos tenemos en Bible para comprender ahora que estudan la palabra de Dios estudan manera me citar van con mi de Efesional 2 ahora una belleza como Efesional 1 13 con el Espíritu Santo ahora aquí esta visita aquí de Efesional 2 entonces vamos a ver versículo 14 ya 14 19 esta visita nos para el motivo aquí vamos a doblar mítas dobla merudía delante de etata de quien de gente ter e famía de Jesús de chelo y riba terra tan su nombre tan su nombre para conceder pozo conforme la riqueza de su gloria para fortalecer con poder para medio de su espíritu vamos mire para medio de su espíritu tem gente interior para mire dios espíritu tem gente interior para asina que mende dios espíritu tem gente interior para asina cristo por viva tem vos corazon para mire di fe para mire que mende dios su espíritu ora con Jesús a bautizar da su espíritu a bar y Jesús cunan a mira y tapiza a bar en forma de paloma ante or Jesús por así trabou como un hombre santificado de la cara de terra entonces ahora ahora Jesús está para ir back Jesús ahora sobre su espíritu el lo cual que le haya seco su tata y está para ser o para su discípulo entonces tem mese un cosa no está recibí ave solamente si nos quer para medir espíritu de di dios espíritu de cristo está viva de nos ave antes aquí está para medir de fe si nos quer nos sigue así lo cual con está ya está bon entonces ahora te pisa further esta seguida esa orata del versículo 17 18 pasina cristo por viva den vos corazon para medir de fe y para vos teniendo raíz bom pegar y fundar den amor se nos me ced un amor todo día de novo por comprender monto cultura santo non cuanta e anchura e largura e altura e profundidad e para conocer amor de cristo cota sur pasa conocimento para vos guardo llenar cultura plenitud de di dios kiko de plenitud di dios e palabra jesús sabiduría unghi si dimension enter e atributo e fruta de espíritu tú re saquina monto para nos para conocer e anchura e largura para que sabe profundidad e saquina tabira e plenitud di dios pa nos de nos anda pese i ora que bota le se costra que va ahora que me bay be bel so ya mi no adren de espíritu y profecia otra simán mi no tabai ainda de parte de espíritu de dios mi tabai que parte 2 de mensaje de ave camina clara to lomi vai un tiki más de parte de palabra ya cu dios a papia no comisamento de cemita papia e palabra co apira es sus parte 2 anterina simita vai companhia co un par de cita de espírito de profecia para um enriquecer de conhecimento e sabedoria apresenta comita ciele wak nota tu rende lo qual co ave mi a iba como palabra como luz dentro de evangelio para med dije lo vai compro de cosa que sigur en ango ta pretende co tin trinidad pero me espera curumana compro de luz co dios adunami dentro de evangelio para nos por compro de co tu cosa para escribica de palabra de dios e parte de espirito y profecia testimonio de jesús adunami ya adot pese i mita espera do minhas oración inter sim aqui para humana por compro de mensaje aqui donkla ya conso aqui na volvemos a nos con espirito de dios y podremos con poder humano que me mostramos que espirito de dios espirito de cristo espirito santo espirito de gracia meso espirito pero no espirito que un hende un tercera persona ya entonces tu recosta aqui tu confusión aqui romano te vai perder ahora com 13 aqui aqui 12 mano otro cimano 13 parte de mensaje aqui de palabra dios jesús para nos por cabe compro de bonkla con jesús nota dios que atra el cosmo de la iglesia que quiere ave nota jesús temesta dios que jesús metafórico que ná tava tres dios santo un adicidivo mito roli tata un roli di u un roli espiritu saba e cosa aqui era non cosa que pastor di av duch evangelio evangelizador non cosa bing con aqui man era ma ten de program na cava que locura de prioridad a ten mess locura ná que si con am tivo en comedia de obra ná de paci daman que tipo dí ná no mesta ribando evangelio pasol lo que ná así que evangelio aquí ná gota escuchan an amén amén an so mire ná amén an ató mi tín copi duele copi duele mammy ratú en omar dí amén 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 Nós vamos dar uma promessa na igreja. Nós vamos dizer amém na pastora. Outra irmã, que passaria mil e um coisa com o surro humano a mês. Nós vamos dizer amém. O que é que nós vamos compreender? Deus Cristo nos sabe. Amém não sabe? Então, nós vamos dizer que nós vamos dizer com a nossa papia que o Deus e Cristo nos sabe a verdade. O único que nós vamos dizer é o oração. O oração é que nós vamos compreender a maneira de ter. Mas nós vamos dizer que é o sabat é o ou o que é o que é o? Eu quero dizer que é o sabat. Mas eu quero dizer que é o sabat que é o sabat que é o sabat que é o sabat. E o que eu quero dizer que é o sabat. e seio. Agora aqui, como eu leio essa espérito e profecia, eu falo sabat e seio. Mas não sabat como o dia de adoração. Não o dia e seio vai ser salvado. Eu tenho comprado que é seio de sabat. Então, o dia e seio vai ser salvado. Mas o dia de dia é o que está? Então, a gente vai ser e que mostrava o que agora, quando eu leio essa efecional aqui, a minha ela aclarará-me completo. Agora, como eu comecei a ler esse agora, com versículo 1, versículo 2, versículo 3, está mostrado o bom claro, Tata e Yu. Juan, 17, versículo 3, Jesus está abrindo sua boca, bisabro, Tata e emes como Yu. Ora que vai, persupla de seu Espírito, e e discipulo, ela bisnã, da sua Tata manda-me, ela assim, então, tudo o qual é Tata manda-me, ou é Tata manda-nos para assim. Que me indica, Wawá, Jesus, por assim, nada, sim, entamira, e Tata, assim. Tudo o que ela explica, do evangelho aqui, de Juan. Quando está com Juan está terminando, aqui. Amém, que é o lastro, de Juan, com Juan está terminando, que me indica, Juan, o que vai ter para Patmos. É isa de Patmos. Com Juan está terminando, aqui. A mim, é a primeira coisa que dá, sim, no versículo 30, de Juan, Juan 20, tem de que te diz aqui, também, Jesus, assim, ouve outro senhal, tem presença de seu discípulo, qual não está para escribir no e-book, aqui. Com outra palavra que diz a nós, não está para escribir se tem outro evangelho, a mirada com Juan está escribir, Juan, tem um motivo para escribir aqui, não é? Não é? Posso, mas, é que explicá-lo, que é o evangelho de Juan, aqui, está escribir outro, fora de, outro, três, tem que estar, Mateo, Marco, e Lucas. Então, é chamada de sinóptica do gospel. E como, é que está escribida, é que é da mesma direção. Então, Juan, pois, Juan, vai transportar a Juan da isa de Patmos, para onde é Grécia, não é? Então, é evangelho aqui de Juan, é que está escribida aramaíco, traduzir na Grécia, para depois, assim, traduzir em Biabo. Então, e com essa sinóptica, então, tem três coisas, que é bom, que é nunca, de Juan, escribir. Ya? Então, a única coisa é a palavra, parábola, sendo que tem parábola aqui, assim. Como é? Mas aí, começa, pastor, evangelizador, de Awa Xuxi, Awa Xuxi, não é que não sabe nada. Então, não é que não sabe nada. Então, é a mí, é que não sabe. Então, é que não é estudar a Bíblia e Hebreia. Então, que não é que não é 31, é que está aqui, não é. Agora o escribi, pa posso querer cota a Jesus, tá a Cristo, e o de Deus, e pa querendo, posso portar em vida, tem su nome. Alabado, seja senhor, pa sempre e pa sempre. Tá, tá, oi é o meu dia, oi é tarde. Eu estou agradecido por a palavra, dá a Deus, pa é luz, a luz novo, aqui dentro do evangelho. Tá, nada estranho, que vai vindo na nós, Mas para mim mostra-nos que o Palavra já estabelece, mas escrutando, buscando, cobrando o Palavra, Senhor, a bota revela essa que não vai unha para só uma bota de reparar, que nós temos assim tanto zelo para o Palavra, e para conhecer e viver um pouco para sempre. Obrigado, Deus, um dia mais para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Palavra manda para redimir o seu sangue, para nos ajudar a ter vida. Obrigado, Senhor, um dia mais para nos agradecimentos, em nome de Cristo Jesus. Também nos pedimos, Senhor, para cada um que escute o mensagem aqui, agora aqui, para o mensagem aqui, meditar, penetrar no coração, para não compreender de verdade, de verdade, Senhor, que o abo Deus está um e que o abo manda para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é nosso agradecimento, amém, e de todos os nomes de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Minha irmã, não é essa aqui? É a parte 1. A! De Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo, nós estamos em 13, é de 2, parte e pago. Queda pendiente portar nossa 3 e 10, em 1 mês, então, do nascimento. Então, agora nós temos o arraso até o sábado, para nós. O pão e de agora aqui, de dia aqui, então, portar sábado para nós. É um Espírito Santo. Bom, Deus bendito nós cada um, para nos persigui. Temos em nome de Senhor. Amém.